Mano, eu não acredito que isso aconteceu O Renato, ele me pegou de uma tal maneira, meu amigo Eu quero explicar esse vídeo nos mínimos detalhes pra vocês, mano, porque a trollagem foi foda, mano Eu paguei pau, eu não sabia o que fazer Vocês vão ver o vídeo do Renato com certeza Vocês vão ver que eu fiquei sem reação Porque, mano, olha o que aconteceu Não importa o tanto de dinheiro que eu vou gastar, mas eu vou me pingar, viado Nossa, mano, que isso? Eu não vou fazer isso Vai pra cá, vai pra lá Vai, vai, pinga Despara o vinho, mano Cuidado pela calma Nossa, pulou, viado Meu Deus É o seu tanque, viado Mas a minha é a sua cara, mano, valeu a pena de tudo, velho Eu tô bravo Esse do Leo tá acelerado Mano Ah, deixa eu dar uma retada também Olha lá, olha os seus pais Vai, mas é, toma essa É o seu, mano, ele acha que é um tanque fake É o seu tanque Só que eu desmontei a bomba pra não estragar Não importa, não importa O quanto de dinheiro eu gastei, mano Eu vou comprar outro tanque Pelo menos 5 mil Leo, e aí? É que é o original, mano Não, você não cai, você passa o limite Foi a vingança de todos Desce aqui, vocês dois Desce aqui, ó Mano, seus pais tá assim, ó Filho da puta Eu quero que você fala algo Não, só nós que tá falando É, rapaziada Vocês viram aí, mano A minha reação Na hora que o Renato fez isso Na minha hunt Olha só como ela ficou, velho Mano Eu pago o pau pra essa trollagem Porque é o seguinte Ele se ving... Ai, caiu o martelo Ele se vingou de mim, tá ligado? Mano, se vingou mesmo Mano, se vingou vingando Mano, ele é louco, tá ligado? Ele foi louco de ter feito isso aqui com o meu tanque E eu fiquei muito sem reação na hora, mano Mano, eu tava quase chorando Minha mãe e meu pai também tavam aqui em casa Minha mãe e meu pai tavam assistindo lá da janela Tiaguinho Você também me paga, Tiago Porque você sabia, mano Ué, mas o que que eu faço, o que? Ah, mas... Porra, mano Eu sou o mecânico da casa Sim Eu só desmontei Só desmontou? É? É? Sério, gente No vídeo do Rê, mano Eu quase choro, velho Porque essa hunt aqui É a hunt que Quando eu comprei ela Eu tinha 18 anos e não tinha carteira, tá ligado? Eu pegava essa hunt aqui Colocava dentro da sala da casa da minha mãe e do meu pai E... Como eu não tinha carteira e não podia andar na rua Eu ligava ela E ficava acelerando ela dentro de casa Só pra ouvir o barulho da hunt, mano De tanto que eu amava ela, tá ligado? Eu ficava ouvindo, mano Eu cortava de dia dentro de casa Minha mãe queria me matar E tipo assim Quando o Renato começou a bater no tanque, mano Eu comecei a lembrar dessa época Tipo, há uns 2, 3 anos atrás E eu não acreditei que ele tava fazendo isso com o meu tanque, mano Nossa, eu tava quase chorando Juro pra vocês Só que o desgramadinho, mano É bom na astrolagem, velho Eu não imaginava Eu não imaginava que ele tinha uma carta na manga Então, mano, eu... Eu não sei o que dizer, mano Eu primeiro vou falar com o meu pai e com a minha mãe Pra vocês verem que a história é verídica E eles tavam vendo aqui na hora, mano Eles ficaram sem reação também Do Renato fazer isso comigo Eu fiquei triste, mano Quer ver? Pai? Eu? Chama a mãe aí Desce... Vem os 6 anos aqui pra cá? Tá Rapidinho? Pai e mãe Não é verdade que quando eu comprei essa hornet Eu ligava ela no meio da sala e ficava acelerando? Verdade No meio da sala No meio da sala De barulho De noite, de dia Só pra ouvir o barulho dela, Rê Hum... Não, 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 não Rê, você teve muita coragem de fazer isso, mano Eu falei no meu vídeo que eu paguei pau Ah, não faz isso não, mano Eu não... Eu paguei pau, mano Eu paguei pau Pra você A sua vingança foi boa, mano Foi boa, né, mano? Mano, você me deixou sem reação, mano Eu acho que, mano, foi a... Pra mim, tipo... Você já fez muito, mas... Não, não, foi muito, mas pra mim foi assim A vingança da vingança, tá ligado? É, mano Eu falei, mano Eu pensei... Mano, eu pensei um mês atrás, Léo Tipo assim, ó Imagina Você já ia fazer isso na minha moto Porque você já ia fazer um mês atrás Era... Mano, eu não lembro o que você tinha feito pra mim Eu não lembro, mano Eu sei que eu tava muito bravo com você, Viap Eu vou... Aí aconteceu Eu deixei o tanque lá na bochecha de pintão E eu esqueci Aí, às vezes, eu acordo A Porsche com a roda pintada Deu... O tanque Vou fazer Mano, eu lembrei do tanque, Viado Mano, na moral Rapaziada, sabe por que eu não tô bravo? Eu não mostrei ainda Não sei se o povo assistiu o vídeo das 7 horas seu Só que... Busca lá, nerd Tá aqui, ó Mano Você tá postando esse vídeo a 19 horas É, 19 horas Isso Pra não mostrar já no vídeo que você me deu O meu tanque Tipo assim Eu acho que todo mundo deve ter assistido o seu vídeo já E depois tá vindo o meu, mano Só que, velho Eu tô muito... Mas, mano, eu tô legal a sua reação, Viado Você vê assim, ó Mano, só a reação sua, sua mãe e seu pai foi igual, mano Isso, mano Deu pra perceber o quanto essa moto é importante Não por... Por dinheiro Por preço, mas o que a moto é É, velho E também por preço Por preço Mas, tipo assim Eu comecei meu canal, mano, pela Hort Eu sou o Leo da Hort, mano É, Viado E você bateu no tanque Eu sou o Renato do Martelo, Garcia Viado, seu foi nervoso Mano, na hora que eu falei Te juro A sua reação não foi a melhor foi a do seu pai, mano Que eu falei assim Mano, eu vou gastar dinheiro Mano, não me importa Boom Quando eu dei a primeira artela, a mulher foi assim, ó Meu pai perdeu cabelo Ele travou, Viado Aí eu, bum Eu olhava pra você e pro Alex Mano, o seu pai não acreditava Eu sei que das vezes eu acho que você tava pensando em uma alternativa Do que fazer Se ela é real, do que eu vou fazer Se eu ia continuar mal O Alex já falou assim, mano, fudeu Foi ou foi, Alex? Eu pensava assim por dentro Falei, Janaína, você viu o que eu vi? Sério? Cada boa batida Eu falei, nossa, Janaína E o Leo Mano, você batia com toda a sua força É verdade, mano Mano, mas na primeira que eu dei, mano, foi gostoso A melhor batida pra ver Eu falei Bum Mano, tá encaminhado lá embaixo Eu vi, mano Na moral, mano Eu vi, mano Eu vi, mano Renato, imagina as pessoas assistindo no seu vídeo Na hora que ele assistindo no seu vídeo Ele dá o play Falando, meu, volta Porque aqui não teve como voltar lá Ele vai voltar Ele vai voltar 30 vezes Eu vou bater Eu não acredito, mano É, mano Falou isso É Mano, o cara é repensivo Mano, eu fiz uma raiva Continua Agora O vídeo depois Mano, você bateu muito forte, véi Mano, bateu Um buraco não tem, mano Eu fiquei sem reação Eu acho que você tem a minha mão, mano Mano, ó Meus parabéns Eu não tenho nada pra fazer contra você agora Que, mano Sem bocado O tempo que eu fiquei triste Ó, imagina Isso aqui é a base da linha da vida, ó Isso aqui é tristeza Isso aqui é felicidade Véi, na hora que você bateu no tanque A ponta da tristeza foi lá embaixo, véi E eu não sabia que tinha aquele tanque, tá, galera? Mas quando vê o tanque, muito friculou, mano Mano, na hora que ele gravou outro vídeo Me dando tanque O bagulho foi assim Mano, foi muito legal, mano Por isso que eu não consigo pensar em trollar de você Você conseguiu me trollar e me deixar sem raiva, mano Você é um pau no cu, véi Não tem o que você vai fazer comigo, cara É, véi Você só me enganou, mano Ó, senhor Você pintou a hora da minha Porsche Mano, eu me enganou Você arrondou a... Pintou a hora da minha Porsche Eu tive que ir lá Mano, eu fui lá três vezes a semana Foi O cara desmontou O cara lixando O Léo é um desgraçado, hein O Léo me fodeu aqui, viu O Viníci se lixando Eu fui lá, comprei a tinta Gastei quatrocentos reais Pintei minha roda de preto Mas eu gastei... Mas, mano... Eu gastei, véi Um tanque novo Eu mandei pintar Minha vez Ele vai ficar muito feliz E agora... Não, senhor Mano, cara... Essa trollagem foi muito legal Não tem o que fazer, né? Não tem, mano Mano, eu fiquei sem reação total Por quê? Você quebrou um tanque Seu Só que eu pensei que era meu É, véi Você quebrou um tanque Colocou ali, véi Nossa, não, mano Eu fiquei feliz, mano Você tem que... Você não assistiu o vídeo ainda, mano Você vai ver o magrinho Mano, eu tava tão magrinho Eu... 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 Eu emagrecido na área, viu Viado Eu comprei um tanque maior preto, viado E aí eu encontrei o Bochecha, mano Lá na... Na opção do Thiago, né, Thiago Mano, ele parecia dois criminosos E você tava na loja Goste, susque, susque... Ele tava Ele tava Aí você, o que que foi? E eu... Escote o tanque, escote o tanque Eu não sabia, mano Nossa Foi o dia que ele foi levar a Ronte lá, não foi? Foi Aí o Bochecha, assim, ó Parecia dois bandidos, mano Criminoso, assim, ó Pé, 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 pé E vocês eram magrinhos, né? Eu falei, o Bochecha Engordou uns 15 quilos Eu só achei, assim, tipo A paciência dele esperar, tá ligado? É, Renato Você é paciência Mano, por isso você só trabalha pra perfeita, mano É, mano Eu não tenho... Aí eu tava falando Não tem como, mano Não tem o que fazer com o Renato Porque ele bateu o meu peque dele Sabe o que que era o medo dele? Você ir pra cima dele Ah, mano Ficou dois caras do seu lado Porque eu falei, mano Ele não vai, eu falei assim Eu dou, tapa pra cara Que ele não vai fazer Nada Não sei, mano É, mano Vai, velho Ele vai olhar Ele vai... É, vizinho Vai, viando Viando com 60 de bombar a moto É o sonho da Léola Hort Não é Léola XJ É, velho Vem que tem minha XJ Você tá com a minha XJ Não, não sei Eu não sei o que tá com a XJ Eu também não sei Lá no Paulinho, tá medindo sensores Ó, só se o Paulinho tá fazendo vídeo lá De dedinho Tá bom Não vai aparecer trollado, não Tem uma música que alguma coisa com o dedinho Assim, dedinho por dedinho É, tá bom, Thiago É, tijolinho por tijolinho É, tijolinho por tijolinho É, tijolinho por tijolinho Amor Meu Deus do céu Eu quase morri lá em cima Eu também, mãe Meu Deus, essa trollagem foi a melhor da melhor Foi Eu digo assim, rapaziada, não tem Mano, foi épica essa trollagem Mano, eu já tinha chapéu pro Renato Por quê? Ele comprou um tanque preto Pintou de rosa Igualzinho o meu Igualzinho Tirou o meu tanque Colocou o fake E deu uma martelada, mano Ou seja Ele pensou Ele me fez pensar que o tanque era meu Rebentou o tanque Eu fiquei triste para caralho E depois ele apareceu com o meu tanque original de volta, mano Porra Não tem o que eu fazer, mano Porque ele Ele quebrou o tanque dele O meu tanque tá ali Chega Você vai montar meu tanque hoje, né? Não Por favor Por favor Por favor Não, a gente já vai Já vamos fazer revisão Vou ficar sem moto Vai ter que descer de novo Você vai me fazer de novo Ai, meu Deus Mano, olha aqui, véi Ó, agora pra te provar que não é o seu tanque mesmo Eu coloquei o parafuso de volta Eu apertei com a chave Ele é preto por baixo Esse tanque era preto, mano Ele é preto? É, você vai perceber Eu vou desmontar já Tá bom Tudinho já Tá bem? Tá bom Meu amigo Ó, o tanque é preto embaixo Eu sou o tanque Mano, é um tanque fake É, ué É um tanque real Mano, aonde furou, mano? Furou bem na bomba, mano É mesmo Ainda bem que tirou a bomba Deu certinho a ideia Essa parte de cima, mano Ah, é verdade Tira ali, Mickey Eu vou montando o outro aqui Ô, é mesmo É mesmo Essa aqui é a parte minha, né? Ô, sabe por que parece tanto o meu? Porque o meu tem essa manchinha aqui, ó Meu Deus, eu fiquei com medo De você ter acertado a... Ah, se eu acertasse eu Eu teria que pagar outro Mano, na moral É igualzinho É igualzinho, igualzinho, igualzinho Como que ele fez igualzinho, mano? Ô, ô, tio O Renato sabe fazer isso aqui? Ó, fi Se eu sou bem, pelo amor de Deus Ele sabe mesmo? Eu já troquei os caras do Minha Hort, velho Eu já fui mecânico lá pro Thiago, já Ai, gente Coitado Você também na broca por nove anos, Thiago Ah, mas tipo, é claro que trabalhou na broca Olha o que você fez no tanque Isso aqui você aprendeu Olha, mano, esse aqui é meu tanque Ah, mano, eu tô feliz, aí Tipo, sabe, eu me senti enganado, mano Eu tô me senti... Mas você foi enganado, né? É, mas eu me senti muito enganado Porque toda vez que a gente estraga alguma coisa O lema da casa não é a pessoa que foi trollada arrumar Tipo, desfazer Tipo, eu trolei você, né, Rê? Você não tem que desfazer lá a tinta? Então tô, Léo Se enferrou Tá? Eu tô desfazendo O quê? Faz, é? Não, isso é o mecânico da casa Olha, mano, seu tanque é branco por baixo Olha lá, mostra lá, Thiago Ah, taca a bomba aqui, caramba É mesmo Nem me morreu essa bomba aqui Não, aqui, ó Meu tanque é branco Mano, esse aqui é meu tanque original Esse aqui é o que eu quero É isso aqui, fi Vou arrumar Renan, não adiantou nada, mano Ter ido pra São Paulo fugir do Renato Que não deu certo Mas foi pra São Paulo Voltou Não tem como fugir de escapar desse homem Tem um perninho aqui, ó É de saco aqui Guado, seu sorte pra fazer coisas boas Imagine ruim É mesmo Ah, eu tô enganado, mano Nossa, tô tão legal, velho Olha o buriquinho Olha o do gasolina Olha lá, mano Estrago agora Chegou o Tec Não, tá cheio de gasolina ali, viado Segura o tanque, não Deixa eu passar Olha, essa gasolina tudinha é minha, ó Ai Tá tranquilo Tiaguinho, montou? Montou, né Coisa mais linda, né, mano Tiago, você domina, hein Original, neguinho Original? Porque o Renato que mexeu aqui Então eu vou É melhor dar um apertinho, né Ele não apertou direito Pronto, Léo Essa moto tá nova de novo Mano, cê mancada A trollagem que o Renato fez comigo Não, foi legal Me deixou de queixo caído Verdade Na moral, mano Porque Como que ele colocou um tanque fake, mano Eu vou te saber Demorou, hein Demorou Imagina Bom, minha parte eu fiz Vamos ver Eu quero ver se tá ligando minha moto, pelo menos Tá ligando? Vamos ver Ah Vocês colocaram a gasolina aqui? Tem Tem mesmo Quase nada Parece que Meu tanque tava cheio E agora tá sem gasolina E Tá com o tanque cheio E agora não tem nada É, ali tá piscando Que tá Tá na reserva ali Mas mano Não tem problema Da hora A gente tá ligando Tanque novo Mano Que susto eu passei, velho Que susto eu passei Foi uma mega trollagem E eu só tô aqui pra dizer que Deixa uma volta aí, mano Deixa nos comentários aí Porque nesse momento Nessa situação que o Renato me colocou Eu estou de queixo caído Não consigo ter ideia de nenhuma trollagem Pra fazer agora correr Mano, se você tiver uma ideia boa Pra fazer com ele, mano Já deixa nos comentários Demorou Porque essa saga Não vai acabar, mano É sempre assim Se um dia ele fizer uma coisa comigo Eu vou fazer uma coisa com ele Se ele vier com Vingancinha Eu vou trollar ele de novo Então é isso, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou Fui Se inscreva no canal